Música Está no ar e nos lares Montes Clarenses Prosa e Cuia Programa que retrata a alma sertaneja Com alegria ímpar Estamos aqui novamente Trazendo as boas-vindas Aos fulhões As pastorinhas E sobretudo Ao menino Jesus Chegou dezembro O Natal se aproxima E por falar em Natal Temos recebido Nesse mês de dezembro Que está iniciando Diversos Telefonemas, mensagens Os nossos Telespectadores E os artistas Nos agradecendo e nos cumprimentando Pela data Magna da cristandade Que se aproxima Mas hoje, para surpresa Nós recebemos aqui uma visita Maravilhosa Uma turma de Francisco Sá Francisco Sá todos sabem Celeiros de artistas Celeiros de intelectuais De professores Joias raras Que embelezam o colar Norte mineiro A minha esquerda aqui Os visitantes Amiga Dilma Dilma Silveira Tem ali O Roberto Roberto Monsá E a Rosa Terezinha E o Lói Damasceno Esse quarteto Lá do Brejo Faz coisa prodigiosa Daqui para frente Eu vou pedir A você Minha amiga do Brejo Dilma Para comandar o show E distribuir Poesias Porque eu sei que tem poesia Tem cantos E música de violão E também de fulhões Não é, Roberto? Eu sei que é fulião De quatro costados Sinta-se à vontade, Dilma Nós queremos aproveitar Essa ocasião Com a chegada do Natal Para agradecer Ao Canal 20 Especial Proze Cuia Obrigado Por essa oportunidade Aos norte mineiros De estarem aqui Demonstrando a sua arte Fazendo a sua homenagem Ao povo Montes Clarense Ao povo de Norte de Minas E de modo especial Nós queremos aqui Sendo brejeiros Queremos aqui Fazer uma homenagem especial A todos os brejeiros De Francisco Sá Aos brejeiros Que moram em Montes Claros E aos Montes Clarense Nossos amigos Desejando muita paz No Natal Muita felicidade Nós estamos aqui A Rosa Vai apresentar Uma música Inicialmente Depois teremos Outras apresentações Bem, eu Eu sou brejeira Apesar de ser uma brejeira Ausente Mas eu sou ausente Fisicamente Porque o coração Está sempre presente Em Francisco Sá Valeu Valeu Então vamos aproveitar Essa chuvinha Que está caindo aí Uma chuvinha Muito providencial E vou cantar A súplica cearense Porque afinal de contas Francisco Sá Montes Claros Também faz parte Desse sertão Bem doido Então vamos ver lá Todos os queridos Conterrâneos brejeiros Ó Deus Perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus Será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Meu Deus Eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover Mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus Se eu não rezei direito O Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus Desculpe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe eu pedir Para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará Ó Deus Perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus Será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Meu Deus Eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedir para chover Mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus Desculpe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe eu pedir Para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará Vamos A um breve intervalo para os nossos comerciais Espere por nós